A gente tem acesso a um software de roteirização e a gente viu que quase 60% dos pedidos não são tirados dentro do cliente, ou seja, é exatamente isso que está falando. A venda já acontece fora do cliente, já acontece no televenda, já acontece por WhatsApp, já acontece por outros canais, sabe? Não dá para a gente ter ilusão, ah, mas aí o cara não vai mais visitar, a cara se ele não quiser, ele já não visita hoje em dia, sabe? Então, e você vai se privar de colocar um novo canal lá dentro, por favor.